Você está mesmo com febre? Ela disse que estava doendo muito aqui. Aqui? Um pouco mais para baixo. Aqui? Isso está doendo muito, professor. Ai, ai. Eu vou ligar para a sua casa. Não, professora. Na minha casa não tem ninguém. Minha avó saiu e a minha mãe está trabalhando. A sua mãe tem celular? Tem, mas ela deixa desligado enquanto está no trabalho. Vamos ligar para o seu pai, então. Meninas, me ajudem. Vamos. Carlinhos, 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 carlinhos. Maria Joaquina, chame seu pai imediatamente. Droga, professora. Acabou a bateria. Ligue da diretoria, rápido. Tá. E você, Laura, chame o Firmino para me ajudar a encarregá-la. Tá bom, professora. Professora, a Carmen vai morrer. Não, Marcelina. Ela só está desmaiada. Ela não vai morrer. Não. Posso saber o que você está fazendo aqui? Foi a professora Helena que pediu. Por favor, diretor, eu preciso usar muito o telefone. O telefone é de uso exclusivo de funcionários e professores da escola. Mas é a Carmen. Ela está passando muito mal. Por favor, deixa eu ligar para o meu pai. É rápido. Casa do doutor Médici. Espera, doutor Miguel. É a Maria Joaquina no telefone. Ela está bem aflita. Oi, filha. Oi, pai. A professora Helena pediu para você vir para cá bem rápido. Por quê? O que aconteceu? A Carmen é uma colega nossa. Ela está passando muito mal. Ela estava gritando de dor e até desmaiou. Por favor, vem para cá rápido. Ela é uma amiga minha. Tá bom, filha. Fala para a sua professora que eu estou indo para aí imediatamente, tá? Ai, está doendo. Está doendo. Calma, meu amor. Você vai ficar boa logo. Eu não aguento mais. Está doendo muito. Oh, pobrezinha. O doutor Miguel já deve estar chegando. Ai, professora. Está doendo. Calma, meu amor. Calma. Coitada da carne. Ai, Maria Joaquina, cadê seu pai que não chega nunca? Ai, ele está vindo mais rápido que pode, Valéria. Se ele soubesse aparatar, ele já estaria na escola. E eu pensando que a Carmen só estava com uma dor de barriga de nada. Vocês tinham que ver. Ela desmaiou e ficou branca que nem papel. Foi horrível. Foi mesmo. A coisa mais antirromântica que eu vi na vida. Peguem essas coisas. Com licença, professor. Ainda bem que chegou a doutora. Ela está sentindo muita dor. Obrigada por ter vindo, doutor. Imagina. Vamos ver como é que está essa menininha aqui. Levanta o braço. Isso. Bom, agora que meu pai já chegou, a gente não precisa mais se preocupar, porque ele é o melhor médico do país. Pobre amiguinha. Se ela morreu, o que eu vou fazer? Laura, 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 Laura. Está todo mundo olhando. Você é muito pouco sentimental. O que vão pensar de mim se me virem abraçando uma garota? Tomara que não seja nada grave. Ela estava sentindo muita dor. Pode ser uma doença bem difícil de curar. Para de ser pessimista, Davi. Onde está doendo? Estava doendo perto do umbigo. Agora está doendo mais embaixo. Ela estava reclamando de dor durante a aula, mas não parecia nada sério. De repente, a dor piorou e ela desmaiou. Doe aqui. Isso. Ai. Não foi nada romântico você ter falado assim com ele. Eu estou nervosa. Eu não sei como você aguenta a Valéria. Eu gosto dela. Fazer o quê? Eu nunca vou ter uma namorada. Ela só sabe encher o saco. Ah, bem que você gostou dos abraços da Laura. Estava de olho, gente. Estou me estranhando, moleque. Nunca. A Laura é minha amiga. Não teve apetite. Teve náuseas, vômitos? Vômito hoje de manhã. Carmen, por que não me disse? Posso falar com você lá fora? Eu volto logo. Calma, crianças. Não tem aprovação. Como você está se sentindo, Carmen? Estou doendo. Ai. Meu pai vai cuidar de você, Carmen. Vai ficar tudo bem, amiga. Carmen. O quê? Não precisa se preocupar com aquele dinheiro que eu te emprestei aquele dia para você comprar o relaxequinho. Você não precisa me pagar, tá bom? Obrigada. O que ela tem, doutor? É um ataque de apendicite. Ela tem que ser operada imediatamente. Então é grave. É assim, professora. Eu estou com meu carro na porta e vou levá-la para o hospital. Nós precisamos avisar os pais. O celular da mãe fica desligado. Ela trabalha numa fábrica que fica uma hora daqui. A cada hora que passa, o perigo aumenta. A escola tem o telefone de onde a Inês trabalha. Procure a diretora. Ela precisa de cirurgia urgente. O processo inflamatório já começou. Se o apêndice estourar, a situação da Carmen complica. Pode operar, doutor. Eu me responsabilizo. Eu também me responsabilizo. Eu posso acompanhá-la ao hospital? Sim, claro. Eu vou avisar a diretora. Tudo bem. Não demore. Esse aqui é o endereço do hospital. Eu volto logo. Vou ficar boa, tio. Vai sim. Você vai ficar boa logo. Tá bom? Eu vou cuidar de você. Você está em boas mãos, menina. Meu pai não vai deixar nada acontecer com você, Carmen. Você vai ficar boa logo. Tomara. Marcelino, eu acho que eu deixei a minha boneca cair lá na classe. Tá bom. Eu vou lá pegar. A viagem sem asas, a fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Deus, mas isso é terrível. Como isso pode acontecer? Ainda mais aqui. Calma, diretora. Essas coisas acontecem. O que precisamos agora é levar a Carmen para o hospital. Anos e anos de trabalho árduo. Pra, no fim, tudo vir por água abaixo por causa de um apêndice. Do que a senhora está falando? Você sabe o quão implicantes são os pais dessas crianças? Que venham as duas semanas de reclamações no meu telefone. A senhora só pode estar brincando. É a Carmen quem está lá sofrendo. Eu só preciso que a senhora ligue para os pais dela e passe o endereço do hospital. Tá bem, eu vou ligar para os pais dela. Obrigada. Ah, Helena! Olha, por favor, acompanhe essa criança no hospital, essa menina. Porque se acontecer mais alguma coisa com ela, é capaz da Inquisição retornar só para vir atrás de mim. Mas e os meus alunos? Ah, é muito mais fácil coordenar um batalhão dentro de uma sala de aula do que uma criança só na rua. Muito obrigada. Professora, o que aconteceu com a Carmen? Como que ela está? Vai ficar tudo bem? Eu vou até o hospital com ela. O hospital? Calma, Daniel. Vai dar tudo certo. Nós estamos passando por um momento difícil. Então eu quero que vocês se comportem. Está bem? A gente vai ficar bem quietinho, professora. É mesmo. Com toda essa tristeza, quem que vai querer brincar? Já estamos indo. A diretora pediu que eu fosse com vocês. Que bom. Não se preocupe, Carmen. Vai dar tudo certo. É, por mais que sua doença seja grave, vai ficar tudo certo. Fica calma, Carmen. Você está nas mãos do melhor médico. Carmen, peguei para você. Obrigada, ela é muito bonita, Sirio. É melhor a gente ir. Tem razão. Crianças, comportem-se. Doutor Miguel! Direto para o hospital. Mãe! Mãe! Eu vou na frente para você poder ir com ela atrás, doutor Miguel. Mãe, fala para mim desse Dusty Biba. Dusty Biba! Graças! Graças! Fala, Cirilinho. Eu posso levantar do meu lugar para falar com a Maria Joaquina? Claro que pode, bonitinho. Vai. Maria Joaquina. O que é? O seu pai sabe eu pedir bem? É óbvio que sabe, né? Que pergunta mais idiota. Eu só quis dizer... Tem poucos cirurgiões como o meu pai no Brasil. Até parece. E é mesmo, é Maria Joaquina. Não, não, porque eu vou pedir para ele atender lá no bairro, sabe? Lá no postinho de saúde. Porque se ele é dos bons mesmo, desse jeito aí que tu está falando, né? Lá está precisando de uns médicos bons mesmo, sabe? Para atender a comunidade. É verdade. No ano passado, ele até foi presidente de um congresso. Nossa! E quando eu crescer, eu vou querer estudar para ser cirurgiã também. Ai, que bom, queridinha. Assim, você mesmo vai poder se operar. Você se acha muito engraçada, né, Valéria? Só porque o seu cabeludo ri de todas as suas bobeiras, né? Chata, chata, chata. Gente, vocês continuem a Carmen passando mal? Gente! Graças, você não vai fazer nada? Eu vou, não. Não vai sobrar para mim. Alô, quem está falando? Aqui é o diretor Olívia, da Escola Mundial. Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Ah, infelizmente para nós duas aconteceu. Meu Deus! É, a Carmen teve uma crise de apendicite e o doutor Miguel fez a gentileza de examiná-la. Ele achou melhor levá-la rapidamente para o hospital. Hospital? É tão grave assim? Olha, eu não quero alarmá-la, dona Inês, mas o médico disse que o caso é de cirurgia. Cirurgia? E para que hospital eles foram? Sei. Tá, eu estou indo para lá agora mesmo. Obrigada. De nada. Laura, hoje em dia ninguém mais morre de apendicite. Ainda mais quando é meu pai o cirurgião, né? Ai, toda vez que a Maria Joaquina fala do pai dela, minha cabeça ferve. E de quem eu vou falar? Do seu? Seu pai é um grande cirurgião, mas quando o carro dele quebra, ele vai atrás do meu pai, sabia? Ó, gente, a única coisa que importa agora é que não vai acontecer nada, na dica, de nada com a Carmen. É que uns dias ela volta aqui para a escola. Ou para o céu. Ai, cala a boca, Laura. Eu já disse que meu pai não vai deixar acontecer nada com a Carmen. Ó, pessoal, a Laura tem razão numa coisa, que não se deve discutir nessas horas. Qual é, gente? Ah, a Carmen está sofrendo. É verdade. Estou sofrendo muito. O mínimo que a gente tem de fazer é respeitar nossas colegas e nos compadecer dela. Daniel, o que é compadecer? Ai, Siril, será que dá para você fechar sua boca só um pouquinho? Eu só quis perguntar, Maria Joaquina. Caderneta de anotações, giz, apontador, esse apontador está ótimo. A senhora quer que eu tome conta da turma da professora Helena? Não, não é necessário não, Firmino. Eu mesma ficarei à frente dos alunos. É, as crianças vão ficar contentes quando souberem. Não que eu queira ser sarcástico. Longe de mim, por favor. Ah, que seja, que seja. Já que você tocou no assunto, Firmino, eu quero que você avise as crianças sobre a minha decisão. Só preciso resolver algumas coisas e já vou até eles, viu? Ah, está bem. E, Firmino, não se esqueça de deixar bem claro que quando eu chegar, não quero ver um aluno fora do lugar. Ou eles vão se ver comigo, hein? Se a senhora me permite, ao saberem que é a senhora que vai dar aula, eu acho que vai ter um grande choque. Ai. Ai. Estou doendo. Ai, doutor Miguel. Obrigado. Ai. É mesmo uma crise de apendicite. Vamos levá-la imediatamente para o centro cirúrgico. Eu vou providenciar isso. Doutor, ela vai ficar boa mesmo. Esperamos que sim. Com licença. Sou violenta, estou doendo. Escutem, santos diabinhos. Escutem, porque eu tenho notícias. Não me diga que a Carmen se foi, Firmino. Ai, Laura, isso é coisa que se fale. Laura, você está pior que o Cirilo. Eu já disse que meu pai não vai deixar acontecer nada com a Carmen. E a professora Helena também está lá com ela. Ela não vai morrer, né, Firmino? Ai, cala a boca, todo mundo, gente. Deixa o Firmino falar. É, infelizmente, eu não tenho notícias da Carmen. Mas o que eu tenho para dizer, não é ela muito agradável, não. Como a professora Helena está ausente, a diretora vai cuidar de você. Agora danou-se. Só pode ser um pesadelo. Tudo. Meu Deus. Agora a gente está de castigo porque a Carmen passou mal. Não, é porque não tem ninguém para ficar com a gente, Jaime. Ué, mas a graça está aqui. Ela precisa cuidar do trabalho dela. Firmino, você pode ficar com a gente. Calma lá. Eu sei ensinar muitas coisas sobre a vida. Agora matemática, história, ciência, eu estou bastante fora disso, hein. Por favor, Firmino, fica. Oh, mas eu não posso, Santo Diabinho. Eu tenho meus afazeres também. É o fim de tudo. Eu estou perdido. Aquela bruxa vai pegar no nosso pé. Bom, pessoinhas, vou nessa. Fuh! Por isso que vocês precisam se comportar direito. Porque a diretora em questão de disciplina, ela é muito exigente. Do contrário, além de vocês se prejudicarem, vão prejudicar a professora Helena também. Ai, vão mesmo me operar, professora? Vão sim. Vai ser simples e rápido. O doutor Miguel me explicou. Eu estou muito assustada, professora. Calma, Carmen. O pai da Maria Joaquina que vai fazer a cirurgia. Ele é um ótimo médico. Não precisa ficar com medo. Eu estou com medo da cirurgia. Estou pensando na minha mãe e no meu pai também. A diretora se encarregou de avisá-los. Já devem estar a caminho. Eu não queria dar tanto trabalho. Você não ficou doente de propósito, Carmen. Eles têm que tomar conta de você. Mas eu sou do meus problemas. Não diga isso. O dinheiro na minha casa não dá pra nada. Sempre escuto a minha mãe dizendo... Ai... E agora? Essa doença. Ai... Carmen. Você não tem culpa de nada. Está me entendendo? Tudo pode acontecer com qualquer um. Ai, professora. Firmino. O que você quer, menino? É verdade que você vai se casar com a diretora do livro de amor? Foi a Valéria que contou. Claro. Só podia ser a Valéria. Como é que eu não adivinha isso? Verdade. É que eu acho que vocês formariam um belo casal. Coitado do Firmino, Valéria. Nenhum homem se merece casar com uma mulher. Ainda mais com a diretora. O que é tão engraçado? Eu queria tanto ajudar os meus pais pra que eles voltassem a morar juntos. Não pense nisso agora, meu amor. Ao invés de ajudar eles, fico doente. Eu só dou mais gastos. Quanto a isso, vamos todos dar um jeito juntos. Vocês não estão sozinhos. Sempre contaram com a gente. Não fique assim, minha querida. Você tem que ficar boa, não triste. Eu não tô gostando de nada disso, Carmen. Você foi tão valente todo esse tempo. Agora tá com medo? Ela não está com medo da cirurgia. Está preocupada com os pais. Carmen, sua atitude é mesmo admirável. De uma menina muito madura. Mas você está na idade de ser cuidada e não de cuidar dos outros. Se eu não posso ajudar os meus pais de nenhum jeito, se eu dou mais trabalho, pra que eu sirvo? Pra trazer um significado na vida deles. Você serve pra amá-los e ser amada. Ainda acha pouco? Maria Joaquina? Sim, diretora. Você pode me dizer se seu pai vai operar aquela colega de vocês, a Carmen? Com certeza, diretora. Meu pai vai cuidar especialmente da Carmen, porque ela é uma amiga muito legal. E meu pai é um médico muito famoso e ocupado. Vai começar. O que disse Jaime Palillo? Nada não, senhora. Bem, é um bonito gesto, Maria Joaquina. Parabéns. Obrigada, diretora. Bem, antes de começar a aula, eu preciso conversar seriamente com vocês. Firmino, por favor, vai buscar a lousa. Ah, pois não, senhora. O pai da Maria Joaquina pode ser famoso, mas se meu pai não tivesse consertado o carro dele, ele não teria conseguido chegar até o hospital com a Carmen. Olha, quem está interrompendo, por favor, pare já. Sim, senhora. Jaime Palillo, por que você resmunga tanto? Você pode me dizer? Eu não resmungo, diretora. Eu só estava comentando, sabe, que eu estou muito contente de ter aula com a senhora. Ah, bom. Você vai comigo para a sala de operação? Eu não posso, minha querida. Mas eu vou estar aqui, rezando para tudo dar certo. Professora Helena, me dá um beijo. Tudo que você quiser. Queria tanto que os meus pais estivessem aqui. Eles já devem estar a caminho. Diz para eles que eu não estou nem um pouquinho com medo. Digo sim. Agora você tem que ir. Tem que ficar boa logo. Não. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Quando o mestre fala, todos devem ficar em silêncio e prestar muita atenção para que possam aprender. Oi, diretora. Oi, diretora. Posso ir no banheiro? Claro que não. Você deve se programar para ir antes ou depois da aula. Nunca durante. Por isso, antes de falar, vocês devem ouvir tudo o que o mestre tem a dizer, porque vocês podem fazer uma pergunta que será respondida posteriormente. Bem, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre respeito, respeito, respeito principalmente ao mestre. Sim, mestre, o elemento chave para uma boa educação. Bem, de acordo com o dicionário, a palavra respeito significa ação ou efeito de respeitar ou respeitar-se. Aspecto ou lado por onde se encara uma questão. Consideração, consideração, modo de ver, motivo ou razão. Matemática, por favor! É a aula de matemática, adeus! Pelo jeito, você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora sobre respeitar os mestres. Desculpa, senhora. Como eu ia dizendo, o dicionário... Nós somos os super-heróis E perdemos nossa nação E perdemos nos girem... Professora Helena, que bom que conseguiu vir, dona Inês. A diretora me avisou, eu saí correndo do trabalho, longe da minha filha. Já está na mesa de cirurgia com o doutor Miguel. Mas já? O doutor Miguel achou melhor não perder muito tempo. Ele explicou que o apêndice poderia romper a qualquer momento. Mas ela vai ficar bem? Ele falou mais alguma coisa? É um procedimento simples, não se preocupe. Ela está bem e vai ficar ainda melhor. Eu fiquei tão assustada quando recebi a notícia. Calma, dona Inês. Ela está em boas mãos. Vai ficar tudo bem. E por último, e não menos importante... A professora Helena não vai votar. A professora Helena não vai votar. Respeito é direito, razão e justiça. Atenção! Agora, nós vamos começar a aula. Salta o lugar, salta o lugar, salta o lugar. Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, vem aqui com a gente. Vem pra ser feliz. Tadinha da Carmen. Passou por tudo isso e eu não estava junto para dar uma força. Ela não sentiu medo em nenhum momento. A Carmen é muito corajosa. Ela sempre tentou se manter forte. As fraquezas acabam se refletindo no físico. Eu não sabia que ela estava doente. Se eu soubesse, teria dado um jeito de levar ela para o médico. Desculpa. Foi tudo tão de repente que eu fiquei muito assustada. Todos nós levamos um susto. O que eu não consigo entender é como a Carmen chegou nesse estado. Ela estava bem, nunca se queixou de nada. Na verdade, ela já vinha sentindo dores há algum tempo. Ela nunca falou nada para mim. Ela sabe que já tem muitos problemas. Não quis preocupar vocês. Não estou acreditando. A Carmen é uma menina muito boa. Eu sei. Por isso merece todo o nosso carinho. Ela pode não demonstrar, mas... sofre mais por vocês do que por ela mesma. Davi, você está conseguindo copiar tudo? Não. Nem eu. Silêncio! Eu vou apagar o ônibus. Pega leve, diretora. Como? Nada não, diretora. É que a gente não conseguiu copiar tudo, diretora. É, mas é o aluno que tem que seguir o ritmo do mestre, não ao contrário. Senhora diretora? Pois não? O que significa essa frase? Inexoravelmente, o arrebentor, usando lamine, é acolmado por suas cincas. Ah, que parte você não entendeu? Nenhuma. O que foi que arrebentou? Nada. Você está precisando melhorar seu vocabulário, hein, garoto? Eu aposto que a Maria Joaquina, aluna exemplar, sabe o significado dessa frase, não é? Vamos, fale, filha. Eu não sei. Eu não sei. Era de se esperar. As aulinhas da professora Helena não surtem efeito. É, ô, diretora, eu posso até ter enganado, mas um zilânime não é um tipo de arma? Não, não é, Jaime. O significado da frase é, inevitavelmente, o menino covarde é punido por seus erros. Ai, meu Deus, que demora. O doutor Miguel já... Essa é a mãe da Carmen. Como ela está, doutor? Correu, tudo bem. Ai, graças a Deus. Ela só tem que ficar na sala de observação até a passar e voltar da anestesia. Daqui a pouco vocês vão poder falar com ela. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Eu não disse que ela estava em boas mãos? Eu disse, sim. Se tivéssemos demorado só mais um pouquinho, provavelmente teríamos complicações. Mas tudo correu no exato momento. É, eu esqueci de dizer. Como não podíamos perder muito tempo, eu e doutor Miguel assinamos o termo de responsabilidade. Fez bem, professora. Você sempre faz bem. Crianças, encontrei este livro que relata uma história muito bonita. Deve ser a história do nascimento da primeira bruxa. O que disse, Valéria? O que eu disse? É... Eu disse que deve ser a história do nascimento de uma pequerruxa. Não sei se está enganada. Não é nada disso. Não aguento mais a aula da corda. Eu luto menos. Porque ela está brincando com o cachorro. Eu queria estar lutando o Karate. Já sei, Koki. Por que você não luta Karate com a diretora? Nem a pau. Está comidinho, né? Não é que se eu bater nela, ela me suspende. E a professora Helena ensinou que a gente não pode bater nas mulheres. Bem, os escolhidos para a leitura são a... Paulo e Jai. Hein? Ih! Não podia ser pior. Esses dois nem lê, sabem direito e parecem dois analfabetos. Graças a Deus você chegou, Frederico. Não vinha assim que recebi o seu recado. E a Carmen está bem? Agora ela está bem. Mas eu me assustei tanto. Eu também. Calma. Vai ficar tudo bem. O que ela teve? Apendicite. Eu preciso vir, minha filha. Agora não. Ela está na sala de recuperação esperando passar o efeito da anestesia. O ônibus não passava. Eu achei que nem ia conseguir chegar. Eu queria ter chegado mais cedo. Agora fica calmo. Você já chegou e nossa filha está bem. Graças a Deus. A moça. Dá aqui que eu leio. A moça rubi... Rubicum... Vamos, leiam! Eu leio. A moça rubi... Lumba. É rubicumba. Lê direito. Não me atrapalha. Coitadinha da moça. Tinha bico. Eu acho que na verdade ela era um pássaro, né? Silêncio. 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 Desculpa interromper, diretora. Por que a Carmen não reclamou das dores que eu estava sentindo? Para não preocupar a gente. Inês. A nossa filha é um anjo. Ela é mesmo. Mas eu me envergonho de ver até onde chegou o nosso egoísmo. Você está certa. A gente sempre esquece do que é realmente importante na vida, né? É. Eu me assustei tanto. O pior já passou. A Carmen está bem. E nós dois, juntos com ela. Juntos? É. Se você me perdoar. O quê? Inês. Eu quero voltar para o lado de vocês. Para sempre. É verdade isso? Você consegue esquecer tudo e me perdoar? Claro que sim. É o que eu mais quero, Frederico. Agora vai ser diferente. Eu prometo. Se acalmem, crianças. Se acalmem. Ai, professora, e como foi no hospital? Vai, conta, conta. É que sentimos muita falta do romantismo da professora Helena. Como foi? A menina está bem? Ai, eu nem quero ouvir a crua verdade. Não há nenhuma cruel verdade, Laura. A Carmen já foi operada e passa bem. Mais baixo, crianças. Mais baixo. Mas, professora, agora a gente não pode nem comemorar? Claro que pode. Mas com um pouco mais de educação. Eu estou muito contente. Mas você ainda não contou como ela conseguiu se salvar. Eu conto, eu conto. Assim, foi graças ao meu pai, que é um grande cirurgião, que a Carmen se salvou. A situação deve estar estável. Carmen. Carmen. Carmen, sua mãe e seu pai estão aqui. A Sérgio já correu tudo bem. Bem, agora que tudo está em seu devido lugar, eu vou voltar para a minha sala. Com licença, professora. Muito obrigada por ter ficado com eles. E vocês? Espero que tenham aprendido algo. Crianças? O que é a senhora diretora? Mas, professora, a gente só está fazendo o que a senhora pediu. Comemorar em silêncio. Agora podem arrumar as mochilas, que já está quase na hora da saída. Mas, professora, quando que a gente vai poder falar com a Carmen? É verdade. Quando? Eu quero ver a Carmen, professora. Quando que ela vai poder voltar para a escola, professora? Mas como vocês estão inquietos. A Carmen acabou de ser operada. Ainda é muito cedo para visitá-la. Ela precisa ficar em repouso. Professora, mesmo se for de um em um... Por favor, professora! Eu prometo, prometo falar com o doutor Miguel a respeito. Meu pai é muito legal. Com certeza ele vai deixar. Mas isso vai depender do comportamento de cada um. E quem quiser ir vai ter que trazer uma autorização na agenda. Valeu, professora. Estão liberados. Quando eu olho e espero, pergunto no que você é real. Que o destino maroto está louco para me aprontar. Quando eu me pego carente pensando no que vai dar... Desculpe incomodar, doutor Miguel. É que as crianças estão ansiosas. Querem saber se podem visitar a Carmen. Claro que podem, professora Helena. A minha única recomendação é que a visita seja rápida. Pode deixar, doutor. Muito obrigada. As crianças vão ficar muito contentes em poder visitar a amiguinha deles. Boa noite. Obrigada por tudo. Calma, filha. Pronto. Já terminou. Ainda não é hora? Já passou. Alice, está bem? Está sim. Podem ficar tranquilos. Com licença. Você está se sentindo bem mesmo, minha filha? Sim, papai. Isso me deixa muito feliz. Filha, promete uma coisa para a mamãe. Aham? Que você nunca mais vai esconder nada da gente. Tá bom. O que foi, filha? É que eu fico muito feliz de ver vocês dois juntos. Que pena que... O que? Vocês estão separados. Não mais, minha filha. Eu e sua mãe vamos ficar juntos novamente. Nós todos vamos ficar. E Deus queira que pra sempre. Agora a gente vai ser uma família de novo. E voltar a morar na nossa antiga casa, como eles. Agora eu não vou precisar acordar tão cedo pra ir pra escola, né? Não. Vamos nos ver todos os dias agora. Ficar bem juntinhos. Depois a professora Helena voltou pra escola e disse que estava tudo bem com a Carmen. Que bom que deu tudo certo, né, Cirilo? Coitada. Tão pequena, já sofrendo tanto. Não basta a separação dos pais e a dificuldade que passa em casa? Mas depois de toda a turbulência vem a recompensa. Deus queira que sim, Paula. Foi graças ao pai da Maria Joaquina que a Carmen ficou boa. Ele cuidou dela e fez a operação. É, o doutor Miguel, além de ser uma pessoa muito boa, ele é um médico bastante conhecido, Cirilo. É, ela deu sorte de ser tratada por ele. Pai, mãe. O que foi, filho? Será que algum dia eu posso ser um médico tão bom quanto o pai da Maria Joaquina? É claro que sim, meu filho. Você pode ser quem você quiser. Desde que você se esforce e estude bastante pra isso. Então, quando eu crescer, eu vou ser um médico igual ao pai da Maria Joaquina. Aí ela sempre vai me elogiar. Cirilo, você não pode escolher uma profissão pra agradar os outros. E sim porque você gosta, filho. Eu gosto de deixar as pessoas se sentirem bem. Cirilo, você é mesmo um anjo, meu amor. Vamos fazer o seguinte? Por que a gente não pede adeus pela saúde da Carmen? E pra que você seja um médico muito bom quando crescer. Eu posso fazer isso? Claro que sim, meu filho. Papai do céu, cuide da Carmen e da família dela, que conta que descer nos sete milhões. A cirurgia foi bastante tranquila. A Carmen reagiu muito bem aos medicamentos e o pós-operatório. Eu sabia que a cirurgia ia ser um sucesso, pai. Como é que você tinha tanta certeza? O apêndice dela já estava bem inflamado. Se demorasse mais um pouquinho, a infecção poderia se espalhar por todo o intestino. É porque você é o melhor médico da cidade. E toda a minha classe já sabe disso. Maria Joaquina, não é bom você ficar espalhando esse tipo de comentário. Por que não? Não é nenhuma mentira o que ela está dizendo. Não soa bem, Clara. Ainda mais vindo da própria filha. É porque eu me orgulho muito de ter um pai médico. Você tem que se orgulhar mais ainda em ajudar alguém com necessidade. Só não consigo entender como é que esses pais não perceberam que a menina estava doente. Deixam ao ponto de ter que operar. Ah, é muita responsabilidade, Miguel. A Joana sempre avisa o papai quando eu estou começando a ficar doente. Os pais dela são humildes, Clara. Trabalha o dia inteiro e não tem como ficar com a menina o tempo todo. Infelizmente, eles não têm uma Joana para cuidar da filha. Ela nunca reclamava de dores ou mal-estar? Pelo que a professora Helena disse, ela já vinha sentindo fortes dores havia um tempo. Mas não falava nada para não preocupá-los, né? Tanto faz a moça e ficou lá embora. Eu vou chorar, mas o que é que tem? Gente, o Círio não tá tudo aí! Do que vocês estão rindo? Ainda bem que você chegou, caro, Círio. Por quê? Se a gente for visitar a Carmen, precisamos fazer um discurso. Um discurso engraçado, por acaso? Não, não. É muito sério. E todo mundo escolheu você para ler. Eu? Mas você nem sei fazer um discurso. Ah, não tem problema. Eu já escrevi tudinho para você. É só ler. Ó, tá aqui o discurso, tá? Você já até escreveu? Claro. A Valéria é muito boa de redação. Valeu. Eu vou treinar muito lá em casa para ler e para a Carmen. Isso, Círio. Ele caiu direitinho. Não, pessoal, pessoal. Isso foi muito boa mesmo. Oi, tadinho, meu Círio. Ele é tão inocente. Pô, ele é todo discurso. Não duvido nada do jeito que ele é bovinho. Tadinho, gente. Tadinho, gente. Ai, gente, é muito engraçado. Posso rir junto com vocês? Professora, estamos muito contentes que a Carmen está bem. Hum, que bom. Se vocês quiserem, o Dr. Miguel já autorizou visitar a Carmen no hospital a partir de hoje. A gente já sabia de tudo isso, professora. Estamos muito bem informados. É, e a gente até fez um discurso muito bonito para ler para a Carmen. É, e o Círio que vai falar. Ah, olha só como estão organizados. Buentíssimo organizados, é. Já que são crianças tão preparadas, não vão se atrasar para a próxima aula? Sim, professora Helena! Ai, não gritem. Querida Carmen, todos nós sofremos ao saber que você estava em perigo. Esse medo, esse medo passou. Esse medo passou, mas agora desejamos que você se cuide muito. Porque seu funer... Porque não queremos assistir o seu funeral mortuário. Nossa, que texto esquisito. Tá difícil de ler. O que é que você está fazendo sozinho aqui, Sireno? É que eu estou concentrado. Oh, então, eu estou trabalhando? Não, pode ficar firme. Ah, obrigado. É que eu estou treinando um discurso para ler. É mesmo? É, a Valeria escreveu. A classe me escolheu para ler o discurso para a Carmen. É, me parece que você não está muito empolgado para isso. É que eu não sei ler muito bem. Ainda mais em voz alta, na frente de muita gente. Oh, Sireno, você precisa enfrentar esse medo. E se no futuro você for um grande presidente? Eu estou falando sério. É que na hora eu fico tremendo e a minha voz não sai direito. Você quer uma dica? Olha, só que você vai ter que me prometer não contar para ninguém. É segredo. Prometo. Por que está me mostrando a mão? Para você ver que eu não estou cruzando os dedos, nem prometendo em falso. Escuta bem. Quando você estiver falando, Você tem que imaginar que todas as pessoas estão vestidas de coelhinho rosa. Coelhinho rosa? Isso mesmo. Assim você vai achar mais graça dos seus colegas do que eles vão achar de você. Funciona mesmo? Mas funciona que é uma beleza. Me dê esse discurso. Vamos treinar juntos. Vamos lá. Querida Carme, imagina o coelhinho rosa. Todos nós sofremos ao saber que você estava em perigo. Coelhinho rosa, atento. Esse medo, esse medo passou. Coelhinho rosa. Vocês já estão aqui? Como a gente diz, professora, somos muito organizados. Parabéns. Estou impressionada. Desculpa, professora. Desculpa, professora. Desculpa. O que foi, Cirilo? Eu estava resolvendo um assunto muito importante com a Firmina. Não posso falar. É segredo. Tudo bem. Não precisa me dar tanta explicação. Você não está atrasada. Eu só quis dizer... Ai, eu estou tão preocupada com a Carmen. Queria vê-la logo. Eu também. Não precisa ficar. Meu pai está cuidando muito bem dela. Eu sei porque vocês estão tão preocupados com a Carmen. A professora Helena já diz que ela está bem. Ei, Paulo. Mulher é assim. Gosta de exagerar. Todo mundo se importa com a Carmen porque ela é muito legal. Mas se fosse com o Paulo, ninguém se importaria. Não é verdade. Eu ia me importar sim. Só porque seu irmão, o resto da sala nem liga pra ele. Oh, pobre de mim. Ninguém liga pra minha pessoa. Eu me importaria com o Paulo. A gente tem que se importar com as pessoas independente de quem seja. O Daniel está certíssimo. Vocês têm que se importar uns com os outros e se ajudar sempre. Finalmente, os pestinhas já foram embora. Nenhuma criança aqui. Que ótimo. Calma, 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 Matilde. Não tem nada do que se preocupar. Vai dar tudo certo. Matilde! Não fiz nada, não fiz nada. Por favor, não faça nada comigo. É você? Que susto. Quer me matar do coração? Você é louca? Eu? Eu que sou louca? Tu estava falando sozinha. E o que você tem a ver com isso? Eu nada, graças a Deus. Mas eu só vim saber se estava tudo bem, né? Estava. Estava tudo bem. Até eu me encontrar com você. É o En. Sai de mim, moleque. Quanta grosseria. Eu tenho mais o que fazer do que perder o meu tempo aqui com você. Eu também. Eu vou até a sala da diretora. E eu não. Passar bem. Mesmo pra tu. Mulher doida. Hum. Doida muito doida. Perdeu a mão. Doida muito doida. Ai, minha cabeça. Só de ler esses números, ela já dói. Você está parecendo uma velha reclamando, Jaime. Está pior que sua avó. É que ela não aguenta mais matemática. Ah, já sei. Você prefere outra aula da diretora. Ah, mas nem morto. Tudo menos isso. O que que os dois aí do fundo estão aprontando dessa vez? É, nada não. Ah. Já que não está fazendo nada, você pode resolver o próximo problema pra mim, Jaime. Mas, professora, eu já tenho tanto problema na minha vida, agora a senhora quer me dar mais um? Esse não é tão difícil. Se ferrou, portito. Então é melhor ligar o ventilador. Por quê? Pra ventilar toda a fumaça que vai sair da cabeça do Jaime. E vocês acham legal, né? E da desgraça dos outros. Ah, não exagera, né, Jaime? Só uma continha de matemática. Pra você é fácil falar, né, já nasceu nerd. Vamos lá, Jaime, me acompanhe. Você tem 13 chocolates. Eu te dou mais nove. No final, você fica com... Bom... Três barras com o meu jovem. No final, eu fico com... No final, eu fico com... Bom, no final, eu fico com... Contente! Desse jeito, eu que não fico contente. Eu sei o que está acontecendo comigo, diretora. Eu nem consegui dormir direito nesses últimos dias. Todo tempo, eu acho que eu vou encontrar um animal ou alguma armadilha nos meus lençóis. Escuta o que eu estou dizendo, Matilde. Você precisa procurar um médico o quanto antes. Você anda muito estressada. Essas crianças, elas estão me deixando com o cabelo branco. E olha aqui, as minhas olheiras. As suas olheiras são o reflexo da sua falta de pulso firme. Entendeu? Nem sei quanto tempo de vida eu ainda tenho se eu continuar trabalhando aqui nessa escola. Mas você não vai se deixar vencer por crianças, Matilde. Não, você tem que ter força, ser forte, assim como eu. Teria que comer muito para isso. O que você disse? Eu perguntei como que eu faço para ser forte, assim como a senhora. Bom, para isso você tem que ter determinação, dedicação e empenho também. Nossa, para chegar onde eu cheguei não foi fácil, não. Sabe, eu tive que dar tudo de mim e me esforçar sempre mais, até que eu... Matilde? Pelo menos assim você não toma o meu tempo e para de falar bobagem. Então, Bibi, o meu motorista pode levar a gente até o cinema. Legal. Aí a gente compra um sacão de popcorns, chocolate e muito refrigerante para comer durante o filme. Nossa, Bibi, quanta comida engordativa. Você está saindo comigo, não com a Laura. A gente vai assistir o filme dos vampiros? Claro. Eu estou louca para saber se a Bela vai ficar com o Edward ou com o Jacob. De qual você mais gosta? Óbvio. Edward. Mas eu também. Mais ou menos. Maria Joaquina. Ai, que foi, Cirilo? Eu tenho uma coisa para te contar. Então fala rápido que eu estou com pressa porque eu preciso sair com a Bibi. A classe me escolheu para ler o discurso para a Carmen no hospital. Que discurso? O que a Valéria escreveu para mostrar quanta gente gosta da Carmen. Nossa, coitadinha da Carmen. Além de estar doente, vai ter que ficar ouvindo você falar as bobagens da Valéria. Parcerilo, Maria Joaquina. Eu só quis dizer... Vamos, Bibi. Vem.